Fala pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Eu ando meio sumido do canal, mas eu ainda sou integrante desse canal aqui junto com a Karina. Nós somos aí o casal Primavera, não tenho conseguido gravar nesses últimos tempos, mas a Karina tem segurado o rojão, ela é bastante dedicada, esforçada em fazer esses vídeos pra ajudar outras pessoas, pra levar um pouco de conhecimento. Então é muito legal eu poder estar novamente aí gravando esse vídeo, trazer uma mensagem de reflexão, você quer uma virada de ano ou uma virada de vida? Baseado em muitas postagens que eu acompanhei aí do dia 24 até o dia 1º, que é o ano da virada, a grande virada, essa magia do final do ano, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que tem seus Facebook, Instagram, enfim, Twitter, as pessoas que são fãs de postagens em redes sociais e todo mundo nessa euforia querendo deixar uma mensagem e tal, mas eu percebi que todo ano é a mesma coisa, todo ano tem esses mesmos tipos de mensagens, mas eu percebo que muitas das vezes a grande maioria, sem medo de errar eu digo isso, a grande maioria apenas posta aí essas mensagens de mudança de vida, esse é o meu ano, é o ano da virada, o grande ano, que em 2022 eu possa fazer isso, aquilo, crescer e coisa e tal e tal e coisa, mas eu percebo que são tudo mensagens da boca pra fora, talvez até tenha ali uma intenção, uma positividade em realmente desejar ter uma mudança de vida, mas o que que tem sido feito pra que essa mudança realmente venha a acontecer? Porque virar o ano, todo ano tem a virada de ano, todo ano, até mesmo nos anos que não tiveram grandes comemorações devido a essa pandemia que assolou boa parte da humanidade, mas o ano virou do mesmo jeito, os dias do calendário continuam correndo normalmente, agora o grande diferencial é, eu quero uma virada de ano ou uma virada na minha vida? E eu vou te falar cara, é muito mais importante você buscar essa virada na sua vida, eu tenho de dois anos pra cá tomado atitudes de mudança realmente, verdadeiras mudanças, que tem surtido assim, grande impacto na minha vida, na vida da Karina, na vida do meu filho e daqueles que estão ao meu redor, porque eu aprendi cara, não adianta eu achar que pular sete ondas ou eu fazer uma lista de coisas que eu vou fazer no ano seguinte, enfim, cada um tem um jeito de se expressar, né? Alguns vestem uma roupa, é, ah, eu vou vestir branco, eu nem sei o significado das cores, sei que cada cor tem um significado pras pessoas, mas não adianta nada, se eu passar de camiseta amarela achando que eu vou ficar rico e continuar dormindo até meio dia, ou não tiver mudança nenhuma de atitude pra que a minha vida financeira mude, vai ser do mesmo jeito, no ano que vem eu vou estar de novo colocando minha camiseta amarela e falando, ah, agora esse é o grande ano, então vamos buscar uma mudança de vida, uma mudança radical, uma mudança realmente que venha impactar outras vidas, porque eu falo que uma mudança de vida, ela gera impacto na vida de outras pessoas, não somente na minha, o meu termômetro, a minha forma de observar se realmente eu tô tendo uma mudança de vida, uma mudança de atitude, é, se isso tá impactando de alguma forma outras pessoas. Então esse é o meu termômetro, deixo a dica pra você e vamos que vamos que 2022 só tá começando, o livro tá aí cheio de página em branco pra você escrever a sua história, procure escrever uma história bonita, uma história vitoriosa, uma história vencedora, e não falo isso somente na área financeira, mas principalmente na área espiritual, na área amorosa, na área afetiva com a sua família, com os seus amigos, procure aprender coisas novas, coisas que venham transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. Legal? Esse é o meu recado, é a minha mensagem, deixo aí pra você refletir, e aí, você quer uma virada de ano ou uma virada de vida? Qual a sua meta para um relacionamento? Você tinha uma meta quando me conheceu? Eu tinha, eu tinha a meta dos três R's. Qual é as R? Era, eu queria casar com um homem rico, romântico e robusto. Nem o robusto, não sobrou mais. Sobrou o robusto aqui, ó. Olha a robustez. Quando o assunto é relacionamento, quais são as suas metas?